Olá, meus amores! Hoje já é sexta-feira. Nós estamos encerrando hoje a nossa semana folclórica, não é? Mas dia 22 é que é o dia do folclore brasileiro, ok? Então, meus amores, vamos agora começar a nossa aulinha. Vamos fazer uma atividade na nossa postila, primeiramente, falando sobre os meios de transportes, não é? Nós já falamos sobre os meios de transporte aéreos, terrestres e agora o meio de transporte aquático. Aquático porque ele fica onde? Na água, é isso aí. O terrestre anda na terra, o aéreo é voando, isso aí é no ar, no céu. São os aviões, helicópteros, não é? E o meio de transporte aquático, quais são? Você conhece? Ah, são os navios, barcos, não é verdade? Então, nós vamos fazer aqui, olha, essa atividade na nossa postila, página 219, olha. Pinte os meios de transportes aéreos. Aqui você vai pintar só o que for meio de transporte aéreo, o que voa lá no ar, no céu, ok? Aqui embaixo, ó, desenho sobre esse mar aqui, o meio de transporte aquático. Vocês vão fazer o meio de transporte aquático aqui. Vocês vão desenhar o quê? Um navio, uma canoa, um... Ah, então, ok, hein? Capricha no desenho e na pintura também, combinado? Agora nós vamos fazer uma atividade na nossa folhinha também. E nós temos uma musiquinha também, que vocês conhecem bem, hein? É a música dos índiozinhos, ela é assim, ó. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Essa música também é legal, não é? É isso ali. Olha, vocês vão colorir essa... Tem os índiozinhos dentro do bote, tem o jacarezinho ali do ladinho. Vocês vão colocar os números dentro dos quadradinhos, combinado? E embaixo vocês têm um espaço para desenhar um outro meio de transporte que vocês conhecem, né? Porque o bote dos índiozinhos também é um meio de transporte aquático, não é? Eles estavam aonde? No rio. Eles estavam indo pelo rio abaixo, não é? Quando o jacaré se aproximou. Ai, caramba! Mas eles não viraram bote, não, hein? Ok? Canoa, bote, barco, navio, submarino, todos esses são meios de transporte aquático. Combinado? Vamos fazer essas atividades com muito carinho e capricho. Ah, e agora é a nossa hora da arte, da nossa confecção, né? Da nossa oficina de arte confecção. Nós vamos confeccionar uma peteca, que também é uma brincadeira bem legal do nosso folclore, hein? Olha, eu vou enviar para vocês aqui, ó, um tecido. O meu é branquinho, tá vendo? O meu é branquinho. E aqui eu peguei um papel. Um papel não, um plástico. E eu vou pegar aqui também, olha. Eu tenho aqui um pedacinho de tecido também, ó. É muito fácil. Eu amassei bem. Coloco no meio do tecido. E fecho, ó. A mamãe vai te ajudar a fazer, eu tenho certeza. Ou papai, quem estiver aí com você. Eles pedem para eles assim, olha. Dá um nó com o tecido que a tia vai enviar para vocês. Amarra bem amarradinho. Olha que legal. E já está pronto para brincadeira. Tia, como aqui brinca disso? É só bater embaixo dela. Você bate, aí quem está do outro lado vai receber e vai bater de volta. E aí você vai brincando. Uh, é muito legal e divertido. Faça a sua peteca. Não esquece de tirar uma foto, filmar você brincando com o papai, com a mamãe. Com a titia. E mandar para o Rons. Manda lá que a tia Carmen vai adorar, vai amar. Colocar lá nas nossas redes sociais, ok? Vai ser bem legal. E eu estou com saudade de vocês. Quer ver você brincando e se divertindo também. Façam com muito carinho, tá bom? Bom final de semana para vocês. Até segunda-feira. Beijo, meus amores. Tchau.